Olá pessoal vamos de é th a etéreo a moedinha de Vitalik buttering aqui eu deixei o nosso wv aqui que eu vaticinei que eu prognostiquei e que realmente a pernada impulsiva aqui rumo a a nossa querida média móvel de 200 períodos está se concretizando já já eu vou reportar a etéreo aqui acima de três mil cento e sessenta dólares que a nossa próxima resistência pessoal a etéreo tá fazendo um belíssimo balé Bolshoi vocês vejam a maneira suave como o canal de Keltner transpassou de baixo para cima a nuvem de shimoku que na sua projeção de 26 períodos isso já ostenta uma nebulosidade verde e espessa no squeeze vocês percebam que está se formando um balézão bonito aqui ó em que vai se abrir uma nova amplitude de caráter compradora sem sequer da chance para os vendedores eu acredito que nem vai se abrir uma amplitude de caráter vendedor aqui eu acho que a gente vai já vai se iniciar uma nova amplitude de caráter comprador até porque o papel tá transitando gente já por cima do setor verde da nuvem de shimoku e ele deve sofrer aquela clássica repulsão magnética própria do trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku no Mac de ambas as linhas exponencial curta e lenta se fixaram na banda super superior da métrica aqui esse espasmo vendedor aqui de última hora já perdeu bastante ímpeto está prestes a abrir uma amplitude de caráter comprador e no afastamento da mm200 fica aquela na cara fica o registro de que a média móvel de 200 períodos é a nossa laje particular o papel provavelmente vai enfrentar alguma resistência aqui em 3.160 3162 e não vai ter também dificuldade para cruzar de baixo para cima mantendo seu viés autista rompendo 3.160 que é a mm200 aí a próximo a próxima resistência relevante seria esse topo aqui ó em 3.565 se rompeu o papel se liberta para buscar o all time high dele lá na região de 4.364 que eu acredito que não vai ter nenhum problema no Trix essa animação já se reflete apesar de estar do indicador tá levemente emborcado para baixo o que foi resultado do trânsito do ativo por cima do setor vermelho da nuvem agora é muito provável que o Trix cria essa barriguinha aqui para de volta para cima já que o papel inicia agora nesse momento o trânsito por cima do setor verde vejam que é nas últimas horas o papel encerrou o trânsito por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku que deixou ele um pouco pesado agora vocês vão ver que ele vai se libertar e vai sofrer essa repulsão magnética própria do trânsito por cima do setor verde da nuvem da nuvem de shimoku então pessoal preparem-se porque já já a etéreo vai decolar e buscar essa próxima resistência em 3.160 dólares tá pessoal fica esse registro da etéreo daqui a pouco eu volto com alguma grande oportunidade no mundo cripto que se abriu em razão dessa correção épica da Bitcoin e quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço